Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o DanRops, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E vamos continuar aqui a segunda parte, tá, o segundo vídeo do Baby Descendant Então a gente tá fazendo aqui um tutorial passo a passo aí pro pessoal que quer começar a jogar esse jogo Que realmente, gente, eu andei pesquisando aí, o pessoal deixou bem claro, quem desenvolveu esse jogo, né Falou que a inspiração deles foi baseada em cima do Warframe e em cima do Destiny Então não foi o acaso algumas coisas, eles foram, teve a inspiração, não, a gente realmente se inspirou Nesses dois jogos pra trazer um jogo semelhante, então nós jogamos o Warframe, então ele tem aqui um subjogo Que daria pra gente se agradar também, a nossa história, beleza? Nessa parte aqui, ó, deixa eu dar um Enter aqui, enquanto carrega Eu vou trazer pra vocês aqui, pra você estar upando o seu personagem O que acontece? Nessa parte aqui, você vai estar no comecinho do jogo, certo? Deixa eu mostrar no mapa aqui E você vai estar, é, upando, né, sua arma Lembra, né, como você ontem? Você tá com uma arminha ali, level 3, 4, pega uma level 7, você tira e põe essa no lugar, tá? E, mas você pode estar aproveitando e upar essa arma Que acha legal? Ou eu vou ser upar também o seu personagem, fechou? Ó, então eu entrei aqui, né, em Albion Deixa eu olhar mais um pouquinho pra vocês Vou explicar uma coisinha com relação a essa parte aqui do jogo Tá? Você vai falar assim, Dan, eu tô aqui, né, vou apertar a letra G, tá? No G, você, tá, nessa parte do vídeo, tá? Então na parte 2 do nosso Baby Descendente Você vai estar aqui, ó O que você vai ter que fazer, gente? Você vai liberar, tá? Então você vai fazer o seguinte Aperta no verdinho aqui, você vai teletransportar As bandeirinhas aqui, as duas são as missões secundárias, entre aspas E as rosas vão ser as missões principais Tá percebendo que o mapa dele tá cinza pra você, tá? Então você tem uma parte aqui, tá? Duas partes, três partes Faz toda essa parte aqui e deixa o mapa liberado Tá? Eu creio que você não vai ter muita dificuldade não Que os bichos são level fracos, você clicar aqui, ó Pode ser aqui, ó, montos level 6, tá vendo aqui, ó Montos level 7, tá? Então é de boa Uma dica também pra vocês aqui, ó Deixa eu apertar o S aqui Não esquece de fazer isso, tá? Pegou uma arminha aqui, ó Eu tô no 33, certo, minha arma? Digamos que você tá começando a jogar, você tá no arminha level 2 Pegou uma arminha mais forte, você vem, coloca aqui, tá? Clica aqui e você vai fazer o que, ó Pô, pera, desculpa Você clica aqui na arminha, troca, né? Deixa eu pôr aqui, eu clico aqui, troca Depois você vai fazer o seguinte, você vai colocar assim, ó Equipar modos recomendados Lembra que eu expliquei no vídeo de ontem, tá? É bem simples Bom, você vai ter aqui, ó Tá vendo a barrinha aqui do nível do personagem? Você vai ter o nível do seu personagem E o ranking de maestria, tá? Mesmo se você tinha um personagem de level 1 ou 2 Não tem importância, 3 Vai até dar um 4 ou 5, mais ou menos Como que você upa isso aqui, ó Como você vai upar o seu personagem? É simples, gente, ó Deixa eu apertar o G aqui Assim que você liberar todo esse mapa De Kingston De Kingston, tá? Vai ser o seguinte Você vai vir aqui no jogo, tá vendo aqui, ó Entrando o portalzinho aqui Você vai vir nessa maquininha aqui, ó Certo? Vou apertar o E de buscar Isso aqui, tá vendo aqui, ó Tem um símbolo Proteger o recurso de Albion O que acontece, gente? Aqui Pra quem tá jogando Que jogou Que jogou Lembra do nosso santuário elite? Que você ia lá pra upar o personagem E upar a arma? É aqui Esse é exatamente o lugar Aqui é o missãozinha de defesa Tá? Então você traz aí o seu material Pra upar Quer ver aqui? Eu dou um cliquezinho Pra vocês verem, ó Tá? Pode perceber aqui, ó Tem madeira 7 Madeira 10 14 São tipo rodadas, né? Então se você quiser sair antes Você pode sair antes Tá? Você fala Eu tô com dificuldade De matar os bichinhos lá Pode sair na 7 Na 10 Então quanto mais tempo você ficar Mais forte os inimigos E mais pontuação vai dar Vai dar alguns índices pra você também, tá? Vai dar uns amor Que são os relíquias Tá? Algumas coisinhas aí Que ele traz mais pra frente pra vocês Entender o que é isso aqui Tá? Isso aqui, gente Esses amorfos, tá? Pra nós Que é como fosse relíquia É nele que você vai estar abrindo Algumas armas Vai estar abrindo alguns personagens, né? Que são os descendentes Mas eu trago isso Um vídeo posterior pra vocês, tá? Aqui você vai focar Em upar o seu personagem Tá? O legal Que você vai fazer o seguinte Vou apertar o I aqui, tá? Você vai ter aqui O rank de maestria O que seria o rank de maestria? E como upar ele? Bom Assim que você ver A informação Que o seu personagem Tá disponível Para isso aqui Vem aqui, né? De novo, voltando pra cá Vai ter uma mãozinha aqui Tá atrás dessas casinhas Vai ter uma mãozinha Tá apagada Parece uma mãozinha, né? Uma mãozinha aqui Tá vendo esse símbolo aqui? Bem no meio do mapa Isso aqui, ó Ela vai fazer o que? Vai subir a sua maestria O que que me... Ó, vou apertar o I aqui Ativar, tá? O que que maestria dá? Ó lá Subir rank de maestria, certo? Ó que interessante Eu vou ter mais capacidade Ó Mais um de capacidade Pra arma Tá vendo aqui, ó Mais dois espaços De slot De inventário, tá? Armazenamento E assim vai Então isso vai te dando Mais espaço Pra você colocar Nossos mods Que seriam nossos... Qual é o nome desse negocinho aqui? Até esqueci, rapaz Módulos, né? Nossos módulos, tá? Aí vai ter uma animaçãozinha Bonitinha aí Aí o legal que ele mostra aqui Se eu apertar o I aqui de novo Ele vai mostrar pra você Aqui, ó Subir rank de maestria, tá? E eu preciso... Ó, tem uns 33 mil Falta mais 20 mil Um pouco menos de 20 mil Tá? Então você sempre que aparecer Aquele símbolo amarelinho aqui Da mãozinha Você vem aqui E sobe a maestria Tá? Eu não sei o level máximo Da maestria Mas O personagem é level 40 Deixa eu apertar aqui de novo Pra você ver, ó O que acontece? O meu personagem é level 40, sabe? Eu vou clicar aqui, ó Modos descendentes Do modelo dele, tá? O que acontece? Lembra, né? Eu vou até dar uma esticadinha Nessa parte esquerda O que você vai fazer? Procura colocar Os modsinho de HP Nele, tá? E também aqui, ó Vai ter como Como colocar uma Um aprimorar É como se fossem Nossas formas Tá vendo aqui, ó Tem um Pode ser um M, um R Eu consegui um catalisador Que seria a nossa forma Entre aspas, tá? Mas isso aqui eu vou trazer Pro vídeo de amanhã Amanhã eu explico mais Com calma isso aqui, tá? Beleza? Então, o que você vai fazer? Voltando aqui Então você vai usar Essa missãozinha Tá? Então apertando letra G de novo Tá? Libera Kingston Show E aí você vai Vim nessa maquininha aqui Tá bem aqui Bem simples Tá aqui E você vai vir aqui E vou até fazer um pouquinho Da missãozinha Pra você entender como funciona, tá? Vou apertar o E aqui E essa missãozinha aqui Você faz uma ordinha Vamos lá Clica segura Inicia a missão Certo? Ah, um detalhe Eu tô aqui com esse personagem, tá? Digamos que eu fosse que eu Upar ele Inicia a missão Você vai depois Que vai ser legal Você vir com o personagem Que dá danharia Ou outro personagem Uma bunny Tá entre aspas A freina, né? A freina Que parece Nossa Siren Aqui tá organizando a partida Tá? Então vai montar sempre a partida Com quatro jogadores Você mais três jogadores E assim faz as horas Os bichos são fraquinhos aqui Viu? Lógico Fraquinhos de acordo Com a primeira horda Vai ter na segunda horda E assim vai E aí você vai ficando aqui Basicamente é bem simples Eles vão dar um spawn Em dois lugares No mapa, tá vendo? Pode perceber que ali, ó O que que entrou? Tem o Coz O Guil E os Chacons, tá? Level 21, level 22 E level 27 E eu tô com level 40 Então se eu ficar aqui Não vai upar nada assim Com relação a Ó Ela ficou ali Tá vendo aqui, ó Porque ali vai ter um spawn Dos inimigos ali E eles vão vir também ali, ó A nossa missão é Defender esse reator aqui Beleza? Basicamente é isso, tá? Deixa só pra vocês verem aqui, ó Ah, vai também nascer aqui Aqui vai uma nave, tá? A nave vai dar o Vai aparecer uma nave ali Vai dar um spawn aqui no meio Vai aparecer outra nave aqui Vai jogar o spawn aqui no meio E aí você vai atacar os inimigos Pode pôr um escudo, ó No nosso Bacaninha aqui, ó Lembrando, né? Que o nosso Ajax Ele se assemelha um pouquinho, ó Isso aqui parece aquela Aquela habilidade do nosso Quem faz esse escudo aqui? O Volt, né? O Volt e o próprio Atlas, né? Também tem isso A habilidade... 4 Né? A 4 faz esse domo, né? Lembra muito... Lembra o quê? Lembra o nosso Frost, né? O que mais temos aqui? A terceira habilidade Parece uma habilidade parecida com o nosso... Nosso... Rino, né? E o 2, nesse salto e pula aqui, ó Dá um stunzinho, tá? E basicamente fica aqui, ó Fica de boa pra transmitir os inimigos Não vai subir muito o meu HP, né? Porque eu não tenho muito o que subir, né? Os inimigos são bem baixinho, gente, ó Pode ver, ó Vai bem pequenininho, aliás Ó, ali também ali em cima Vaga atual, né? Então, são as nossas rotações, tá? Então tem a rotação na 7 E assim vai, tá? Vai ficar defendendo aqui E aí, o que vai acontecer? Quando chegar na rotação 7 Vai ter a opçãozinha de você Sair ou Continuar Tá? O que é que fica aqui no vídeo? É, vou ficar aqui um pouquinho, ó É que é tão fácil, ó Dropa alguma coisa aqui Eu acho que só munições Acho que só munições Ó, lembra? Aperta o Shift Tá? Pra ir mais rápido Tá? Vai ter só um drop de munição Ó, os inimigos vão levar baixinho, ó Ó No comecinho, né? Ó, só meu grito já mata eles Tá, ó Ele tem o Spaw aqui dentro, ó Pode sair pra matar também, ó Tá? Como eu não tenho nada pra upar Então, basicamente, não vai subir nada aqui, ó Tem uma maestria também, né? Um pouquinho, mas não vai dar muita coisa, não Beleza, gente? Bom, eu vou ficar por aqui Pra não ver o vídeo ficar tão longo Aí você fica esperto Rodadinha 7 Tá vendo aqui, ó Concluí uma rodadinha agora Certo? Vai aparecer sempre um bichinho aqui, ó Com uma bomba na cabeça Essa aqui, ó Quer ver, ó Com toda a rodadinha vai vir um bichinho Com um explosivo na cabeça Mata ele pra ele não ir Pra ele não destruir lá Tá vendo aqui, ó Olha lá, homem bomba aqui, ó Mata ele logo Pra ele não ir lá e destruir aquilo lá Basicamente isso aqui, ó Tá? É a missãozinha de defesa Do nosso Warframe Beleza? Bacana, né? Porque o pessoal deixou bem claro Os desenvolvedores Que esse jogo foi inspirado Tanto no Dash Quanto no Warframe Então Vamos jogar Falou? Deixa o likezinho no vídeo Ah Você ficou até aqui, né? De convidar você A parte para nossas livezinhas Tem sorteio Deixa eu só mostrar uma coisinha pra vocês aqui, ó O seguinte O que acontece, gente? A gente tem live Desse jogo Do meio-dia Peraí não Do meio-dia até mais ou menos Às Seis, tá? Às dezoito horas, tá? Da dezoito em diante Eu vou tornar o Warframe Então eu vou estar jogando esse jogo aqui Geralmente na parte da manhã Da tardezinha, tá? E aí eu vou estar vendo o conteúdo pra vocês aí E aí é isso aí Aproveita Upar bastante aqui Sempre a gente upar, tá? Então O legal é você vir aqui Upar Joga essas rodinhas Sete Depois sai O que é mais forte Joga um pouquinho Prossegui um pouquinho mais Senão você vai Até já no 40 Que isso vai facilitar bastante a sua vida E vai caber mais os módulos Com o seu personagem Nas suas armas Falou? Deixa eu ver aqui no vídeo Valeu Até mais Tchau Aproveita aí, ó É nosso santuáriozinho aí do Warframe Tchau